Amigos e amigas, é lamentável dizer, mas eu gostaria que vocês observassem aqui um trecho da MG 457. Como está o descaso do governo do estado em relação a esse trecho da MG 457. Vejam só, transtorno, centenas de veículos trafegam por aqui durante todos os dias, veículos de passageiro, caminhões. É a principal ligação entre o sul do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vejam só a dificuldade, principalmente desse trecho aqui. Esse deslizamento aconteceu em 2011. O DER de Minas Gerais tem conhecimento da situação aqui e até hoje não toma providência. Nós já estamos em 2021. Observe só a situação como está. Esse é um trecho da MG 457. Que liga o sul do estado do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Mais precisamente, volta redonda a rodovia 267. Em Minas Gerais. Olha só o tamanho da pedra. Observem como está a situação. Observem bem esse trecho agora. Olha só. Deslizamento de terra aconteceu ano passado aqui nesse local. E olha como está. Olha a lama. Os caminhões trafegam por aqui todos os dias e passam nesse local. Observem bem. Algo tem que ser feito. Isso não pode continuar. Algo tem que ser feito. Até hoje. Tchau. E aí E aí